Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5,23, palavra de sabedoria. Amor, alegria, paz. Hoje eu quero falar sobre essas três características, essas três virtudes produzidas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus não está me falando aqui sobre os frutos do Espírito no plural. A Bíblia está me falando sobre um fruto. E eu quero que você entenda este fruto do Espírito Santo como uma mexerica, uma laranja cravo. que é composta de vários gomos, não é? Você abre, tira a casca e tem aqueles gomos que compõem um fruto. E cada gomo desse são essas virtudes, são essas características. E hoje eu quero falar sobre três. Eu quero falar sobre o amor, sobre a alegria e sobre a paz. Eu vejo aqui a palavra de Deus me mostrando que o Espírito Santo que habita em mim, na minha caminhada cristã, Ele me faz produzir essas virtudes. Ou seja, eu sozinha, eu sozinho, você sozinho, não é capaz de produzir essas virtudes. Mas através do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, nós podemos, nós somos capacitados a viver essa vida que agrada ao Senhor. Veja aqui, nesta passagem em Gálatas, eu acompanho aqui alguns ensinos sobre essa luta entre a carne e entre o Espírito. A Bíblia me conta que o Espírito, ele abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, ela rejeita as coisas do Espírito. Então, é uma briga constante. Você lembra que Paulo, ele disse assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço? Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, entenda que o fruto do Espírito, ele é o bem que faz a gente vencer o mal. Ele é o resultado de uma vida nova. Ele é o resultado de uma vida regenerada. Ele é o resultado de uma vida que está refletindo que eu nasci de novo, e que você nasceu de novo. Então, perceba que você, em Cristo, é capaz de mudar. Quantas pessoas, outrora, nunca conseguiram viver uma vida de amor? Quantos homens, por exemplo, distante de Jesus, não conseguiram ser fiéis às suas esposas? E hoje, servindo a Cristo, numa vida de verdadeira conversão, o que é verdadeira conversão? O que é conversão, Clarissa? Conversão é mudança de rumo. Porque, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que é crente. Crente até o diabo é. Não se esqueça disso. O diabo é crente, Clarissa. É! Ele pode ser até mais crente do que eu, porque ele conhece mais sobre Jesus. Ele viu Jesus mais que eu. Mas ele não é convertido. Eu sou. Eu mudei os meus caminhos. Ou seja, eu estava indo numa direção e eu convergi para o caminho correto. Eu estava indo para a direção do pecado. Eu estava indo para a direção da maldade. Eu estava indo para a direção do inferno. E aí eu disse, opa! Aí Jesus puxou pela minha mão e disse, vem comigo, Clarissa. E eu disse, eu vou. Então eu sou convertido. Então entenda que tem muita gente que até frequenta os cultos, pessoas que são crentes, mas que não são convertidas. E esse é o motivo de termos contato com muitas pessoas que se dizem crentes, mas que não possuem frutos. Que continuam os mesmos. Irmão, tem que haver mudança. Se o Espírito Santo habita em mim, o fruto do Espírito, ele tem que se revelar. João Batista, ele disse assim, Olha, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, se vocês estão verdadeiramente arrependidos, se é real o que vocês estão vivendo, então, mostra isso através dos frutos. Revela isso através dos frutos que você produz. Não da boca para fora. Não dizendo que é crente. Não vestindo roupa de crente. Não tendo costumes e hábitos de crente. Mas mostra isso através dos frutos. Frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista. Ele enfatizava que o arrependimento verdadeiro produzia frutos. Frutos visíveis. Frutos onde as pessoas olhavam assim e diziam assim, Ele verdadeiramente serve a Deus. E sobre essas virtudes hoje eu quero falar sobre, primeiramente, o amor. O amor que é a base para todas as outras virtudes. A palavra de Deus nos diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Mas Paulo, ele não foi o único a enfatizar a prioridade do amor. O apóstolo João também. Ele escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. João capítulo 13, versículos 34 e 35, nos diz a palavra de Deus, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então perceba que Jesus está dizendo aqui, olha, isso é uma característica dos meus discípulos. Todos que virem vocês se amando, vão perceber que vocês são meus e meus discípulos. Olha que coisa linda. O amor nos diferencia das pessoas desse mundo. Tem que ter amor. Outra característica, outra virtude do fruto do Espírito é a alegria. Porque a alegria é a consequência do amor. Amado, amada, você que me ouve nesta manhã, não... escute aqui o que eu vou dizer a você. Não se conforme em ser uma cristã ou um cristão triste para baixo. Eu sei. Eu sei que a vida, ela nos dá muito motivo para chorar. Mas Jesus, ele nos ensina a enfrentar as nossas tribulações com ânimo. Isso aqui é um direcionamento. É mais do que um direcionamento. É uma ordem de Jesus. Ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus quer que você viva este verdadeiro evangelho que é loucura para os que não têm salvação. Jesus quer que você atravesse as ondas, que você atravesse os furacões da vida com um sorriso no rosto. Isso aqui, a alegria, é a marca de um cristão saudável, de um cristão que sabe em quem tem crido. você pode até passar um dia ou outro entristecido com algo que aconteceu, ou você pode até baixar a cabeça uma hora ou outra, mas você não pode se conformar em ser levado pela maré. Para onde a correnteza vai, você vai junto. Não. você tem que andar na contramão. E a alegria que a palavra de Deus está falando aqui não é uma alegria superficial. A alegria que a palavra de Deus aqui está falando não é aquela alegria em que você se esforça para sorrir no momento da luta, não. mas é aquela alegria em você olhar para um lado ter luta, para o outro ter dificuldade, para a frente vem a pressão, olha para trás vem um exército inimigo, mas você olha para dentro de você e você diz assim, eu sei em quem eu tenho crido e eu não temerei. E aí você consegue se alegrar no Deus da sua salvação. Essa é a alegria que não significa ausência de aflições, não significa ausência de dificuldades. É a alegria que o apóstolo Pedro ele escreveu inefável e gloriosa. Aleluia! Aleluia! É uma alegria grande. É uma alegria que não se explica. É a alegria no Deus da nossa salvação. É uma alegria que é produzida pelo Espírito Santo. Então não se conforme. Eu repito, um dia triste, outro dia, um momento em que você está atravessando um luto difícil, é normal você entristecer, mas que não seja esta sua postura, que você não se conforme em permanecer desta forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.